E por falarem para o nomeiro do nomeiro, qual é a tua opinião em relação a isto? Quero que me digas qual é a tua opinião em relação a isto do que se passa. Aliás, vou saber do nomeiro e de todos os convidados. Já percebi que és bastante contra, não é? Eu quis ter aqui um leque de convidados com opiniões distintas. Deixem-me só dizer e a referir que achei muita piada que a Carolina quando chegou e disse que o nomeiro vinha, disse que ficou tipo branca e eu pensava, pronto, testa o nomeiro, o nomeiro é meio machista e tal. E disse, eu sou mega fã do nomeiro. Portanto, como é que é possível uma pessoa não binária ser fã do nomeiro? Também é uma boa questão. A sério? Verdade, verdade. Não é mesmo verdade isto? Não é verdade? É verdade. Eu vou-te abrir aqui um bocado o leque. Eu quando reparei ela, não é? Sim. Quando reparei que ela estava aqui, eu pensei, pá Eva, tens que escolher uma pessoa menos pacífica. É que eu olhei para ela e gostei tipo da energia logo, ou seja, não me dá vontade de rasgar, falhaste nesse aspecto. Tinha que ser alguém... Tinha que ser alguma pessoa que representasse a grande maioria da comunidade LGBT, e aqui arranjaste uma pessoa civilizada. Mas sabes que... Há muitas pessoas que são LGBT, são civilizadas. Atenção, eu quero fazer distinção grande entre o L e o G e o BT. Não, não começas com muita teoria, senão percam. Não, o LG e o B e o T. O T é diferente. Começas com muita teoria, percam. O T é outra história. LGBT, tranquilo. Exato. Não propriamente, há umas um bocado polêmicas. Em que sentido? Às vezes tu tens confusões com pessoas que são L ou G. E as outras letras todas? Q, A e não sei o que. São os outros géneros que é por aí fora. E porquê é que não pertences a nada, Carolina? Eu não concordo com o que eles fazem. E as paradas, e os desfiles, e as revoltas, eu não concordo com isso. Eu não me identifico com isso. Ponto. Tens um fã, o nomeiro está a ficar teu fã. Tens um fã agora. Não dá para bater. E atenção, eu cá por estar lá dentro. Ela tem o ponto dela. Sim, tu supostamente fazes parte do espectro. Eu faço parte do espectro, mas não tens que estar... Eu não tenho que estar a mostrar-me a dizer isto e a dizer aquilo. Pô, eu vivo a minha vida. Acabou. É isto. Mas lá está. Imagina, se toda a gente fosse igual a ti, nunca havias problemas, nem nunca havias discussões. Aliás, antes... Eu não quero estar a chamar isto de uma moda, mas antes disso... Acabava era a humanidade, não é? Provavelmente. Não, imagina. Não tem nada a ver com a humanidade. Compreendes que isto não é que seja uma moda, mas que chegou aqui há pouco tempo. Esta cultura, ok? E as pessoas fazem disto uma cena que é o maior problema. Fazer disto uma cena, porque transsexuais já existem na Tailândia como ladyboys há anos e anos e anos e anos e não vejo ninguém a discutir publicamente, não vejo ninguém a fazer paradas, não vejo ninguém a odiar... Não eras nascido? Exato, exato. Não era nascido. Sempre existiu lá. O próprio nomeiro disse-me querer ir à Tailândia por causa dos ladyboys, portanto... Isto está mesmo verdade. Está mesmo verdade. Continuando. A verdade não é, Péba do futuro? É, completamente. Percebes agora que depois da Carolina, o nomeiro, a vida dele mudou muito. Faz sentido. A vida, está a perceber por onde é que a coisa vai dar. Sim, mas ele deixou-lhe acabar o ponto, pode ser, ou não? Claro que sim, mas desculpem interromper-te. Não é isso, existem vários sítios onde isto já existe há muito mais tempo do que no mundo ocidental e nunca foi levantado um problema. Tens um ladyboy na Tailândia, achas-te atraído e se é um problema para ti, chegas lá Are you lady or ladyboy? Eles respondem-te lady ou ladyboy? Ladyboy. Lady responde-te. Ladyboy. E pronto, e tu decides que não queres ter nada com essa pessoa, sim ou não. E eles não ficam ofendidos contigo, tu não ficas ofendidos com ele. Não é trend, não é moda, não é trend, não é moda. Eles sabem que são ladyboys, tu perguntas-te se é um ladyboy, ele não te vai dizer que é uma mulher, percebes? O problema é o que acontece aqui, porque isto já acontece em todo o mundo e não há nenhum problema. Nem eu tenho nenhum problema com os ladyboys na Tailândia. Isto é pronto agora. Eu não tenho problema nenhum, eu não tenho. Resumindo, o que estás a dizer é que cada um pode ser o que é, desde que não tenha que fazer parades e manifestações. Não é isso, ninguém quer saber, mano. Quando as pessoas entenderem que ninguém quer saber, se calhar o mundo é muito mais feliz, percebes? Ninguém quer saber. Não, quer, quer. Há muita gente que quer saber. Há muita gente que quer saber. Como é lógico. A pessoa comum, a pessoa que está preocupada em ter uma família, em ter dinheiro para pagar a renda, em ter dinheiro para pagar as contas, em que vai para o trabalho, está-se a cagar. Se a pessoa que está a aparecer na televisão a dar um discurso é gay, é lésbica, é transexual, se gosta de meter a picha na parede, não interessa. Não interessa, ninguém quer saber. O cidadão comum, o cidadão comum que tem que levar e trabalhar e ter uma vida em Portugal está-se completamente a cagar para isso. Eu acho que o cidadão comum só está preocupado que isso seja ensinado às crianças. Claro, eu acho que o problema é pessoas que estão com uma extrema falta de atenção e sentem que precisa pertencer a um grupo, a uma comunidade, ou alguma coisa para senterem que pela primeira vez na vida pertencem a algo. Como os youtubers. Sim, é isso. Sim, é isso. Tchau, tchau.